O pensamento é um processo de criação que pode ser expresso tanto sob forma verbal, mas também sob forma plástica, musical, cinematográfica, etc., ou simplesmente existencial. A gente pensa isso é, a gente cria, porque algo de nossas vidas cotidianas nos força a inventar novos possíveis que possam integrar a esse mapa essa mutação que já aconteceu na nossa sensibilidade, mas que ainda não se expressou. Daí o poder de pontágio e de transformação de que a ação artística é potencialmente importadora. É o mundo que a ação artística põe em obra, reconfigurando suas paisagens. Se a gente entender dessa perspectiva para que serve pensar, e a arte como uma forma de pensamento, a existência nas sistemáticas no território artístico nos indica que a política de subjetivação, de relação com o outro e de criação cultural está em crise, e que com certeza uma mutação vem se operando nesses campos. O segundo pressuposto que eu vou estar colocando aqui é que pensar esse campo problemático impõe a convocação de um olhar transdisciplinar, tanto no plano macro-político, e aqui eu vendo por macro-político, os fatos e modos de vida em sua exterioridade formal, sociológica, quanto também no campo micro-político, as forças que agitam a realidade, dissolvendo suas formas vigentes e engendrando outras, num processo que envolve o desejo e a subjetividade. Um dos problemas visados pelas práticas artísticas na política de subjetivação no curso tem sido a anestesia da nossa vulnerabilidade ao outro. A anestesia tanto mais nefasta quanto esse outro é representada como hierarquicamente inferior, é que a vulnerabilidade é condição para que o outro deixe de ser simples projeção de imagens pré-estabelecidas e possa se tornar uma presença viva, com a qual construímos nossos territórios de existência e seriam os contornos cambiantes de nossa subjetividade. Ser vulnerável ao outro depende da ativação de uma capacidade específica do sensível. Então, a própria neurociência e suas pesquisas recentes comprovam que cada um de nossos órgãos de sentidos é portador de uma dupla capacidade, cortical e subcortical. Então, é científico. Então, ninguém pode dizer que não é verdade. A primeira capacidade, a capacidade cortical, ela corresponde a quem está mais acostumado, que é a percepção. E a percepção nos permite apreender o mundo e suas formas, para em seguida projetar sobre elas as representações de que dispomos, de modo a lhes atribuir um sentido. Erguem-se as figuras de sujeito e objeto, claramente delimitadas e mantendo entre si uma relação de exterioridade. Essa capacidade cortical é a que permite conservar o mapa de representações vigentes, de modo que possamos nos mover num cenário conhecido, em que as coisas permaneçam em seus supostos devidos lugares, minimamente estáveis. O problema começa quando a gente reduz a nossa capacidade de atenção sensível do mundo à percepção. A segunda capacidade, ela é subcortical. E por conta da sua repressão histórica, ela nos é menos conhecida. Ela nos permite apreender o mundo e sua condição de campo de forças, não mais como forma, mas campo de forças, que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. Com ela, com essa capacidade, o outro, ele não é uma forma sobre a qual é o projeto de representações, mas ele é uma presença viva, feita de uma multiplicidade plástica de forças que pulsam em nossa sensibilidade, tornando-se assim parte de nós mesmos. Dissolve-se aqui as figuras de sujeito e objeto, e com elas aquilo que separa o corpo do mundo. Então, é uma metáfora. O outro passa a fazer parte do meu corpo, literalmente. Eu chamei de corpo vibrátil essa segunda capacidade dos nossos órgãos de sentidos, em seu conjunto. É o nosso corpo como um todo, então, que tem esse poder de vibração às forças do mundo. Entre essa vibratibilidade do corpo e a sua capacidade de percepção, há uma relação paradoxal, porque são dois modos de apreensão da realidade que obedecem a lógicas totalmente distintas, e elas são irredutíveis uma a outra, não tem síntese dialética. A tensão desse paradoxo é o que mobiliza e impulsiona a potência de pensamento e de criação. Na medida em que as sensações que vão se incorporando à nossa textura sensível, elas vão operando mutações intransmissíveis por meio das representações de que a gente dispõe, e isso provoca uma crise de nossas referências. Assim, a gente integra em nosso corpo os signos que o mundo nos acena, e através de sua expressão, os incorporamos aos nossos territórios existenciais. Nessa operação, se restabelece um mapa de referências compartilhado, mas já com novos contornos. Movidos por esse paradoxo, somos continuamente forçados a pensar e a criar. O exercício do pensamento e da criação, portanto, ele tem um poder de interferência na realidade, e de participação na orientação do destino da realidade, constituindo assim um instrumento essencial de transformação da paisagem subjetiva e objetiva. O peso de cada um desses dois modos de conhecimento sensível do mundo, bem como a relação entre eles, varia. Ou seja, varia o lugar do outro, junto com a política de relação que se estabelece com esse outro. Sabe-se que políticas de subjetivação mudam com as transformações históricas, pois cada regime depende de uma forma específica de subjetividade para a sua viabilização no cotidiano de todos e de cada um. É nesse terreno, então, que um regime ganha consistência existencial e se concretiza. No entanto, no caso específico do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, a estratégia de subjetivação, de relação com o outro e de criação cultural adquire uma importância essencial. Ela ocupa um papel central no próprio princípio que rege o capitalismo em sua versão contemporânea. É que é fundamentalmente das forças subjetivas, especialmente as de conhecimento e criação, que esse regime se alimenta, a ponto de ter sido qualificado mais recentemente por alguns autores, ao redor de Tony Negri, da revista Unitude, como capitalismo cognitivo ou capitalismo cultural. Até o início dos anos 60, estava sob um regime fordista e disciplinário, que atingira seu ápice no American Way of Life, triunfante no pós-guerra, no qual reinava na subjetividade a política identitária e sua recusa do corpo vibrante. Esses dois aspectos, político-identitário, identidade e recurso do corpo vibrante, eles são, na verdade, inseparáveis. Por que que eles são inseparáveis? Porque é só na medida em que a gente anestesia a nossa vulnerabilidade ao outro que a gente pode manter e estar numa representação de si e do outro. Mas se a gente abre o canal dessa vulnerabilidade ao outro, a gente está sendo constantemente atravessado, afetado pela alteridade, e isso nos leva constantemente a estar redesenhando nossos contornos. Sem essa anestesia, somos constantemente desterritorializados e levados a redesenhar os contornos de nós mesmos e de nossos territórios de existência. Até aquele período, nos anos 60, a imaginação criadora operava principalmente esgueirando-se pelas margens. Esse tempo se encerrou nos anos 60 e 70, com o resultado dos movimentos culturais daquele mundo naquelas décadas, que problematizaram o regime em curso e reivindicaram a imaginação no poder. Esses movimentos colocaram em crise o modo de subjetivação então dominante, arrastando junto com seu desmoronamento toda a estrutura da família vitoriana em seu apogeu roldiano, esteio do regime que naquele momento começa então a perder hegemonia. Cria-se uma subjetividade flexível, acompanhada de uma radical experimentação de modos de existência e de criação cultural para implodir o modo de vida burguês em sua política burguês, entre aspas, que é como chamavam isso, em sua política de desejo, em sua lógica identitária, em sua relação com o outro e sua cultura. Na assim chamada contracultura, movimento dos anos 60, 70, que resulta disso, criam-se formas de expressão daquilo que indica o corpo vibrátil. As formas assim criadas tendem a veicular a incorporação pela subjetividade das forças que agitam o meio e a desterritorializam. O advento dessas formas é indissociável de um devir outro tanto de si mesmo como do próprio meio. Pode-se dizer que a criação desses novos territórios diz respeito à vida pública. Vida pública é diferente de esfera pública, o Estado. Vida pública, entre aspas, no sentido forte, é a construção coletiva da realidade movida pelas tensões que desestabilizam as cartografias em uso. Que cada um expressa quando ele está aberto para o outro é o atual Estado do mundo. Seu sentido, mas também, sobretudo, seus colapsos de sentido. Tal como o mundo se apresenta ao vivo no corpo de cada um. E aí a expressão singular cada um participa, sim, do traçado infinito de uma cartografia que é necessariamente coletiva. Hoje, essas mudanças se consolidaram. O cenário de nossos tempos é outro. Não estamos mais sob regime identitário, embora isso ainda esteja também bastante vigente por aí. A política de subjetivação já não é a mesma. Dispomos todos de uma subjetividade flexível e processual. E nossa força de criação, em sua liberdade experimental, hoje, ela não é absolutamente marginalizada. Ela não só é bem percebida e acolhida, mas ela é, inclusive, insuflada, celebrada e frequentemente glamourizada. Mas há nisso um porém, nem um pouco negligenciável. Hoje, o destino mais comum desta flexibilidade subjetiva e da liberdade de criação que acompanha não é a invenção de formas de expressividade movida por uma escuta das sensações que assinalam os efeitos da existência do outro no nosso corpo vibrátil. O que nos guia, em geral, na criação de territórios, hoje, em nossa flexibilidade pós-flordista, é uma identificação quase hipnótica com as imagens de mundo veiculadas pela publicidade e pela cultura de massa. Quando a publicidade e a cultura de massa oferecem territórios preta-portê, prestas subjetividades fragilizadas, essas imagens tendem a sedar nosso desassossego, contribuindo, assim, para a surdez de nosso corpo vibrático e, portanto, há uma invulnerabilidade aos afetos de nosso tempo que aí se apresentam. Mas talvez não seja esse o aspecto mais nefasto dessa política de subjetivação do neoliberalismo. E sim a mensagem de que tais imagens são invariavelmente portadoras. A mensagem é que existem mundos onde as pessoas são absolutamente maravilhosas, elas não se desestabilizam em nenhum momento, nada entra nunca em crise, nada gera nenhuma espécie de turbulência, as famílias são absolutamente maravilhosas, mas ninguém se separa, e se separa também a vida é absolutamente maravilhosa, e tem a todos os gostos. Mais do que isso, essas imagens veiculam a ilusão de que podemos ser um desses VIPs. Bastando para isso, o quê? investirmos toda a nossa energia vital, energia de desejo, de afeto, de conhecimento, de intelecto, de erotismo, de imaginação, de ação, etc, etc, usar toda essa energia para atualizar em nossas existências esses mundos de signos que são a publicidade, a cultura de massa. até só nesse momento, através da nossa energia subjetiva, é que o mercado se concretiza como coisa, como mercadoria. Estamos diante de um novo elan para a ideia de paraíso das religiões judaico-cristãs, e que é o quê? Que é a viragem de uma vida lisa, estável, paraíso, sob perfeito controle. Essa espécie de alucinação tem sua origem na recusa da vulnerabilidade ao outro. é porque a gente se sente fragilizado quando as coisas não fazem mais sentido, é que a gente tem o sinal de alarme de que algo não está legal, tem algo que já está acontecendo, mas que ainda está indizível, invisível, mas que a gente sabe que está ali, e a gente se põe a fazer um trabalho para dar conta daquilo. Então, a fragilidade é absolutamente essencial. Talvez se tivesse uma coisa absolutamente fundamental nas nossas práticas clínicas, seja onde for, na classe média, a mais alta ou mais miserável brasileiro, poder sustentar a fragilidade como um valor é absolutamente essencial. Ao menosprezar a fragilidade, a fragilidade deixa de convocar o desejo de criação, que é a função bacana dela. Ao contrário, ela passa a provocar um sentimento de humilhação e vergônia, cuja consequência é o bloqueio do processo vital. Em outras palavras, a ideia ocidental de paraíso prometido corresponde a uma recusa da vida em sua natureza imanente de impulso de criação e diferenciação contínuos. Em sua versão terrestre, o capital substituiu Deus e a virtude que nos faz merecer o paraíso não é mais se obedecer a uma série de regras no sistema moral, mas ela passou a seu consumo. Vocês vão ver que cafetinaje aqui não é uma metáfora. O capitalismo cognitivo ou cultural concebido justamente como saída para a crise provocada pelos movimentos dos anos 60 foi uma resposta do sistema à profunda crise cultural, social, política e econômica que os movimentos da minha geração provocavam. E a resposta do capitalismo foi justamente como nas lutas marciais orientais, que você não ataca a força do inimigo, mas você coloca ela a terceiro risco, a resposta foi ter incorporado os modos de existência que aqueles movimentos inventaram e ter se apropriado das forças subjetivas, em especial da potência de criação que naquele momento, nos anos 60 e 70, estava se emancipando na vida social e colocando tudo isso de fato no poder. A gente não reivindicava a imaginação no poder? Foi posto no poder, tal como haviam reivindicado aqueles movimentos. Entretanto, hoje sabemos que essa ascensão da imaginação ao poder é uma operação micropolítica que consiste em fazer de sua potência, da potência de imaginação, o principal combustível de uma insaciável hipermáquina de produção e acumulação de capital. Essa força assim, cafetinada, que com uma velocidade exponencial, vem transformando o planeta num gigantesco mercado e seus habitantes em ou zumbis hiperativos incluídos, ou trapos humanos excluídos. Na verdade, esses dois pobres opostos são frutos interdependentes de uma mesma lógica e todos os nossos destinos tendem a se perfilar entre esses dois polos. Atualmente, passado quase três décadas, já nos é possível perceber essa lógica do capitalismo cognitivo operando na subjetividade. A consequência dessa dificuldade é que a clonagem das mudanças propostas por aqueles movimentos foi vivida por grande parte de seus protagonistas como sinal de reconhecimento e inclusão, deslumbrados com o entronamento de nossa força de criação transgressiva e experimental que nos colocava agora sobre os holofotes glamourizados da mídia, os inventores das mudanças das décadas anteriores caíram frequentemente nessa armadilha. Muitos deles se entregaram voluptuosamente à cafetinagem, tornando-se assim os próprios criadores e empreendedores e concretizadores do mundo fabricado para e pelo capitalismo em sua nova roupagem. Essa confusão decorre, sem dúvida, da política de desejo própria da cafetinagem das forças subjetivas e de criação, um tipo de relação de poder que se dá basicamente por meio do feitiço da sedução. Só recentemente essa situação vem se tornando consciente, o que tende a levar à quebra do feitiço. Isso transparece nas diferentes estratégias de resistência individual e coletiva que tem se evolumado nos últimos anos, particularmente por iniciativa de uma nova geração que não se identifica em absoluto com o modelo de existência proposto, como nós não nos havíamos identificado com o que vinha atrás, e se dá conta de sua manobra. Com diferentes procedimentos, essas estratégias vêm realizando um êxodo do campo minado que se situa entre as figuras opostas e complementares de um lado subjetividades luxo e do outro lado subjetividades lixo. Nesse êxodo vão se criando outras espécies de mundo. A dificuldade de resistir à sedução da serpente do paraíso em sua versão neoliberal agrava-se mais ainda em países da América Latina e da Europa do Leste que, como o Brasil, encontrava-se sob regimes totalitários no momento da instalação do capitalismo financeiro. Se isso aconteceu pela força de movimentos políticos sociais internos aconteceu também e talvez principalmente pela pressão do neoliberalismo que estava se instalando e para o neoliberalismo se instalar nesses países a rigidez dos sistemas totalitários constituía um histórico. Se a gente abordar os regimes totalitários não em sua face macro-política visível mas sim em sua face invisível micro-política constataremos que o que caracteriza os regimes totalitários é um enrijecimento patológico do princípio identitário. Primeiro que isso vale para totalitarismos tanto de direita quanto de esquerda porque do ponto de vista do micro-político ou das políticas de subjetivação tais regimes não diferem tanto assim. Afim de se manterem no poder eles não se contentam em simplesmente ignorar as expressões do corpo vibrático. Destrutivamente conservadores os estados totalitários vão mais longe do que a simples desconsideração ou censura das expressões do corpo vibrático porque se eu sou apenas censurada nessa minha expressão eu continuo pensando mas a coisa vai muito mais longe porque esses regimes se empenham obstinadamente em desqualificar e humilhar essas expressões até que a força de criação da qual essas expressões são um produto esteja a tal ponto marcada pelo trauma desse terrorismo vital porque o pensamento acaba com bloquear-se e fica reduzido ao silêncio. Não é difícil imaginar que o encontro desses dois regimes torne o Senado ainda mais vulnerável aos abusos da cafetinagem em sua situação